BR-262, rodovia que corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste e que leva a um dos biomas mais ricos do país. O IFMS comunica está em terras pantaneiras para mostrar a potência do Instituto Federal quando o assunto é atendimento à comunidade. Nossa parada é no assentamento Bandeirantes, município de Miranda. Aqui vivem 63 famílias que têm como principal atividade a criação de gado. Encontrar outras fontes de renda sempre foi um desafio para os pequenos produtores rurais. Algo que mudou com a chegada do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O professor Odair Dimmer, do Campus Coxim, trouxe para cá um modelo inédito de criação de pintado, desenvolvido ao longo de nove anos de estudo. O pescado é produzido em tanques elevados de geomembrana, um tipo de plástico de alta resistência. A novidade está na recirculação da água. Os 30 mil litros de cada tanque seguem por gravidade para um recipiente, onde a brita funciona como um filtro. E com a ajuda de uma bomba, a água volta aos criatórios limpa, em condições de ser novamente utilizada. Um dos benefícios é a alta produtividade. Nesse sistema, a gente consegue controlar a qualidade de água e suprir a demanda de oxigênio para os peixes. Com isso, a gente consegue aumentar a quantidade de produção por área. Outra vantagem é o custo para instalar o sistema. Algo em torno de 10 mil reais por tanque. E a montagem é simples. Porque um módulo desse, em apenas um dia, consegue instalar e ter uma boa lucratividade. O modelo do IFMS tem chamado a atenção de quem cria pescado em cativeiro. Vem gente de Tocantins, vem de Bonito, vem de Curumbá visitar a gente querendo esse projeto. A rentabilidade do sistema de criação de pintado desenvolvido pelo IFMS chama a atenção. Os produtores têm vendido o quilo do pescado a 22 reais. Com custo de produção a 10 reais por quilo, o lucro é de 12 reais por exemplar comercializado. Quando a produção no assentamento atingir a capacidade máxima, cada tanque produzirá 500 quilos de pintado por ciclo, o que garantirá um lucro de 12 mil reais por ano. E como são 13 tanques, o lucro anual para os assentados pode ultrapassar os 150 mil reais. Renda extra para as famílias que participam do projeto. A gente vende de 190, vamos dizer assim, por quilo, a 255 quilos por semana. E dá na faixa de 5,5, dá 5,6 mil, dependendo da quantidade que leva dos quilos. E esse dinheiro é distribuído entre todas as famílias que estão participando do projeto? Sim, esse dinheiro é dividido por igual entre os sete. André é um dos produtores beneficiados. E a vida só que melhora. Antigamente você não tinha um veículo melhor para andar, hoje você tem. É evoluindo, a vida da gente vai evoluindo cada vez mais. Você pode dar uma vida melhor para a sua família também, mais estrutura. O IFMS trouxe uma nova fonte de renda e mais conhecimento. Que o diga o seu Laércio, pescador profissional. E agora, piscicultor. Coisa que é tão boa que eu não quero nem sair mais. Eu achava que eu ia vir e eu já ia voltar. E estou aqui e pretendo ficar. A iniciativa desenvolvida no assentamento Bandeirantes faz parte de um projeto muito mais amplo. O IFMS na comunidade. Ensino, pesquisa e extensão que transformam realidades. A essência desse projeto é fazer com que todo o conhecimento produzido dentro da instituição melhore a qualidade de vida das pessoas. Estudantes do curso técnico em Aquicultura e da Engenharia de Pesca ajudaram os assentados a montar e povoar os 12 tanques. Experiência para a formação e para a vida. Eu fiquei tão feliz e contribuiu tanto para a minha formação no curso de Engenharia de Pesca que eu resolvi fazer um para mim também. O projeto recebeu recursos de uma emenda parlamentar da senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Tronique. Ao todo, foram investidos 282 mil reais para a implantação do sistema no assentamento Bandeirantes. Investimento que trouxe esperança a quem vive por aqui. É uma renda que a gente não tinha, a gente nunca esperava ter uma renda dessa. Projetos semelhantes foram desenvolvidos pelo IFMS em Ponta Porã e Nova Andradina. É o IFMS desenvolvendo pesquisas e essas pesquisas chegando para quem precisa. E além do mais, com a participação dos nossos estudantes, desenvolvendo a ciência em nossos estudantes. Legenda Adriana Zanotto